Hot Butt Red do Shopping Ibirapuera com produtos super transados pra você. Vem mais perto, ó. Essa daqui é a Alessandra que vai me ajudar a vender. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem. E essa daqui é a Daniela da Hot Butt Red. Olha só, camiseta, manga longa, mesclada, todas estampadas com estampas super bonitas. Quanto, Alessandra? 5 e 500. 5 e 500. 5 e 500, ó. Várias estampas e super estampas pra você sair transado pelas ruas. Tem com manga em outra cor, tá vendo só? 5 e 500, camiseta. Aqui, moletom, calça de moletom por quanto, Daniela? 5 e 900. 5 e 900. Tem mesclado com a faixa preta, mesclado com a faixa azul, azul com a faixa mesclada e cinza. E tem toda a combinação aqui, estampada legal. 5 e 900? 5 e 900. Olha que bacana, vestidinho, feminino, em moletom, com capuz, tá vendo? Zíper aqui na frente, aflanelado. Por quanto, Alessandra? 9 e 900. 9 e 900. Tem outras cores, olha só que demais. Hot Butt Red, facilitando pra você comprar. Super legal. Olha só, casaco em tactel, hiper colorido, com zíper, todo forrado, bonitão, com estampa atrás. Tá vendo só? Por quanto, Dani? 5 mil. 25 mil. Tem outras combinações de cores aqui, ó. Super legais pra você ficar bem quentinho neste inverno. Esse daqui é um tecido que eu, sinceramente, não sei o que que é, mas é super legal, ó. Com capuz, zíper na frente aqui, ó. Opa, opa, prendi a mão. E, peraí. Aí, aí sim. Zíper aqui na frente. O bolso aqui na frente, por quanto esse? 9 e 900. 19 e 900. Também cores super vivas. Esse aqui, outro modelo também, todo forradinho, com a manga em feltro. Quanto? 19 e 900. Mesmo preço? 19 e 900 também, olha aqui, ó. Blusão e moletom. Por quanto? Quem me fala? 8 e 500. 8 e 500, todo estampado, super legal. 8 e 500, muitas estampas pra você aqui na Hot Butt Red, que tá facilitando em compras acima de 30 mil, em três vezes pra você pagar. À vista ou no cartão, o mesmo preço. Shopping Ibirapuera, piso Moema, loja 33. Vai tá aberta domingo, das 11 até as 6 da tarde, pra você poder comprar numa boa. Hot Butt Red. Hot Butt Red.